O programa anuncia o Fato em Foco. Em comemoração ao Dia do Soldado e ao seu patrono, Duque de Caxias, o Exército Brasileiro está realizando esta semana uma série de eventos. No Saguão do Teatro da UFMT, uma exposição chama a atenção sobre os materiais usados em campanha e os equipamentos de comunicação, como os rádios para transmissão de dados e aparelhos usados em situações críticas. Enquanto isso, dentro do teatro da UFMT, o público assiste a um grande concerto sinfônico sob a coordenação da banda de música do 44º Batalhão do Exército Brasileiro. No repertório, os grandes clássicos de Mozart até a música regional, com a composição de Abel de Anjos, com a música Mato Grosso Sem Fronteiras. Esta foi uma apresentação máxima realmente, porque ela abrange um, vou dizer, eclético, uma inovação, tivemos muita corda vocal e foi uma apresentação diferenciada. E por falar em música, hoje a banda faz parte da vida dos militares e da sua carreira profissional. Este é o objetivo de um trabalho musical entre as unidades e a própria sociedade, como explica o comandante do 44º Batalhão da capital. No nosso contexto militar, a gente tem as nossas cerimônias militares, e a banda de música caracteriza toda a marcialidade e o espírito da tropa, em razão dos dobrados dos cantos, é uma das formas de a gente externar o nosso espírito da tropa. Além dos nossos trabalhos rotineiros da caserna, formaturas e outras atividades, nós também prestamos serviço à comunidade, porque nós também fazemos parte da cultura. Então, essa banda pertence à Cuiabá, ela pertence também ao município, à comunidade. Então, nós realizamos trabalhos cívicos, sociais, religiosos, esportivos, então, enfim, nós fazemos de tudo um pouco na sociedade. Obrigado. 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 Obrigado.